Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física e Matemática. Vamos aí no nosso projeto Estudio Enem 2015, prova amarela, questão 151, que diz o seguinte. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova mais potente. A área de cobertura das antenas serão substituídas por círculos de raio de 2 km, cujas circunferências estão em cima ou ponto O. Conforme mostra a figura. Então, área de cobertura da antena 1, área de cobertura da antena 2 e sombreado aí o que vai cobrir a nova antena. O ponto indica a posição da nova antena na região de cobertura será um ciclo cuja circunferência tangenciará externamente a circunferência das áreas de coberturas menores. Com a instalação da nova antena, a medida de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Bem, deixei desenhada aqui a cobertura de uma das antenas e o geral para a gente poder fazer a conta. Então, a área inicial de uma das antenas é π que multiplica raiozinho ao quadrado. Então, π que multiplica 4, isso tudo dá 4π. Só que, me interessa quanto é que é isso vezes 2. Então, a área inicial dividido por 2, é, desculpa, multiplicado por 2, 8π. Era isso aqui que você tinha antes, porque são duas antenas. O que é que você vai ter depois? Você vai ter a área π que multiplica raiozão ao quadrado. Quanto é que é raiozão? Raiozão é 4. 4 ao quadrado, 16. Então, você vai ter 16π de cobertura, isso depois. Então, quanto é que variou? Variou o que você tem depois, menos o que você tinha antes, dando a resposta de 8π. Vamos lá? Marca, letra A de anarquia e não se fala mais nisso. Marca, letra A de anarquia e não se fala mais nisso. Marca, letra A de anarquia e não se fala mais nisso. Marca, letra A de anarquia e não se fala mais nisso. Marca, letra A de anarquia e não se fala mais nisso. Marca, letra A de anarquia e não se fala mais nisso. Marca, letra A de anarquia e não se fala mais nisso. Marca, letra A de anarquia e não se fala mais nisso. Obrigado.